O Doce Fruto Pitanga, sabor inigualável Olá pessoal, diretamente aqui da nossa propriedade no sertão da Bahia Ao nosso fundo, um lindo pé de pitanga Tem um monte de frutas Está lindo Vamos escolher algumas e mostrar a vocês E saborear o doce fruto que é ela Olha, essa aqui é da roxinha Saborosa Aquelas outras são laranjas Há muitos insetos, abelhas, sanharó e outros tipos degustando desse sabor Vamos mostrar a vocês aí Que tamanho que está esse pé de pitanga Enorme E está produzindo também São três pés aqui na propriedade Os insetos estão fazendo a festa Acredito que os pássaros também estejam comendo Aqui, olha É o sanharó Devorador de frutas Pitanga Vamos mostrar uma verde aqui para vocês Verdinha, olha As folhas Esse pé Há poucos dias que tinha chovido Estava carregado Agora já está acabando Mas a chuva retornou Com certeza Vai voltar a florir E mais pitangas Produzir Aqui temos três pés Todos produziram esse ano É deliciosa Essa fruta E aí Você já Experimentou O sabor dessa frutinha Da pitanga Se não Não sabe o que está perdendo Valeu pessoal Diretamente do sertão